Oi amigos amantes da moda, eu sou a Aurí e hoje vou fazer com vocês o meu primeiro vídeo para o canal Vocês vão aprender a fazer esse lindo look, que é essa calcinha de babadinho e esse coladinho Se vocês quiserem aprender a fazer esse look, assistam o vídeo até o final, roda a vinheta! Aurí, criações, moda pet! E aqui você vai aprender comigo a fazer essa linda calcinha pet e o lacinho Aqui é a frente da calcinha, a frente da calcinha, o laço, agora tá tudo o babado, que é o mais largo, que é a renda E o babado mais fino, que é o de tecido, tecido de algodão, para o seu cachorro ficar mais confortável Aqui tem o cois da calcinha e agora você vai aprender comigo, mas depois que você quiser o molde, você vai ter que assistir o próximo vídeo Então vamos lá Primeiro nós vamos fazer babado Babado de tecido, de algodão E esse aqui é renda Você junta os dois Passo Passa uma costura Juntando com dois Para não ter problema depois Depois de junta Você pega E tá Depois de junta, você pega ele Vamos fazer o grapeado Vamos grapear ele assim Tá vendo? Desse jeito você pega aqui e faz assim, ó Desse jeito pegou Aí você faz assim Dá o retrocesso Aí você vem fazendo, ó Pegou com dois dedos Dobrou Aí você vem fazendo em toda a peça Tem em avô Agora você vem fazendo em toda a peça, ó Pega assim, dobrou Pegou, dobrou Tá abaixo O dedo vai pra baixo Aí você vem Você vem arrumando, organizando Você vem, ó Pra abaixo De novo Pra abaixo E assim você vai em todo o babado Dá o retrocesso Terminou, cortou Aqui vai ser O babadinho da calcinha Agora você pega O biés Que é essa tirinha aqui E aí você corta O fio do biés E aqui, ó Você puxa E vê umas nervurinhas aqui, ó Uns fiozinhos Você tem que cortar ele reto Ele tem que ficar retinho Com o biés ficar, ó Esticando Aí você passa Ou num aparelho de biés Ou aqui, como vamos fazer só uma peça Se você não tem um aparelho E você quer fazer só pra sua cachorrinha Você faz a mão mesmo Aqui na máquina Passa aqui Pelo lado, ó De baixo Pelo lado que tá a renda Aí você pega o biés Coloca o direito do biés Com o avesso da renda E vem costurando E esticando o biés Não esqueça Aí você arruma Aí você arruma E vem esticando o biés Para grudar Dá o retrocesso Terminou Corta o restante do biés Virou Do lado do direito Do tecido Aí você vem dobrando Olha Tá vendo aqui Você pega a reta aqui, né Agora você dobra E dobra Entendeu? Aí depois que dobrou Dá o retrocesso E vem costurando Depois eu vou ensinar a vocês Como fazer num aparelho de fiéis E outra Oportunidade Tem o retrocesso Olha Que lindo Ficou o biés Aqui é as costas Tá vendo? Você dobra Corta Dá um piquezinho No meio Aqui Nessa parte De cima Tá vendo? Aqui em cima Você dá um pique aqui Na parte do meio Abriu? Olha aqui o pique Aí pelo lado direito Você vem grudar O babado Olha só Você vai grudar Aqui ó O babadinho Aí você vê aqui A quantidade que sobrou De um lado Com o outro Com o outro Aí você pega Pra você não sair do lugar Não errar Vamos grudar com o alfinete Grudou 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 Toda a peça No babado Pra não correr o risco Da agulha pegar em cima Do alfinete Aí você olhou Olha só Grudou Grudou Vamos lá Retrocesso Aí você vem costurando Aqui ó Em volta Do retrocesso Aqui Em volta do viés Você vem costurando Na beirinha do viés Mostra aqui Aqui ó Nessa beirinha aqui Do viés Você vem costurando Ó Ó Devagarzinho E virando Ó Que beleza Super fácil Super prático Você vai dar conta De fazer sozinho Você vai Poder ter uma Renda extra Ou você vai fazer Para suas amigas Você vai vender Você vai fazer Para sua cachorrinha Ficar fashion Vai ficar super linda Tirou todos os alfinetes Olha Olha Que lindo Que ficou E olha por dentro Ficou assim Aí aqui Você já pega E vamos fazer O que? Deixa aqui Esse Agora nós vamos fazer o lacinho Que aqui vai vir um lacinho O lacinho É assim ó Tá vendo? Pedacinho de tecido Você pega pelo lado avesso Para baixo O direito Você coloca aqui ó Mira e meio Meio e meio Essa parte vem aqui E essa outra vem um pouquinho Um pedacinho Um centímetro por cima da outra Aí você costura aqui as laterais Retrocesso Aí vem Costurou Cortou Vamos do outro lado do mesmo jeito Cortou Aí Olha só Que simples Desvirou Aí você pega A sua pinça Você pega Uma chavinha de fenda E vai Enfiando Na pontinha Olha só Pra ficar certinho Aí tá vendo? Essa aberturinha aqui Ela vai ficar Pra baixo No lacinho Certo? Aí aqui você pega Um pedacinho de linha Corta Aí você coloca Aqui a linha Coloca ó Esse aqui Tem que ficar Na lateral Assim ó Contra a linha Aí você pega Pra dar um nozinho Não muito acachado Você tá vendo? Tá meio folgadinho Tá dando de ver aqui Não apertei a linha muito Né? Só um pouquinho Pra firmar o laço Aí você vai Olha Cortou Aí vira Pelo lado direito A linha A linha está aqui Tá vendo? Que gracinha Ficou Nesse aqui Da mesma forma Mas não Cultura Só coloca a linha Pegar a linha Ó Ó Faz isso ó Com o dedo Tinho Coloca Em cima Da linha Aí ó Amar um pouquinho Assim Não muito Pra não ficar apertado Pra não ficar apertado Pra você poder mexer Olha só Aí Cortou Colocou 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 Segura Colocou Pezinho Regulou A linha Pra não soltar Vamos lá Regula Assim Faz assim Pra ficar certinho Bonitinho Oito Seu retroceso Feito Irmou Tá vendo? Vai ficar mais bonitinho Depois Aí se a pontinha Ficou incerta Você vem com a tesoura Ó Acertou A pontinha Ó O outro lado Acertou A pontinha Esse lacinho Vai vir aqui Mas primeiro Depois Nós vamos colocar O viés no meio Aqui Vamos pegar Essa parte É a frente Ela é mais pequenininha Porque é cachorro Na frente É mais curtinha Aí você vai grudar Aqui ó Levanta o babado Gruda Aqui ó Direita Com direito Não me esqueça disso Você gruda As duas laterais Desse jeito Só que Você tem que tirar O babado Pra não grudar O babado em si Você puxa o babado Vem aqui E passa Na alberna ó Passou Curtou Do outro lado Da mesma forma ó Tira o babado Aí você pega a frente E gruda Olha só Grudou né Que bonitinho Aí você vira Olha só A frente As costas Tá aparecendo A camiseta de cabeça Pra baixo Aí aqui Você vem aqui Aqui Arrima Conserta direitinho O babadinho Da lateral E vem E dá uma Curinha aqui Pra firmar ele Na hora que você Colocar o pó E aí Aí você Firmou Corta esse excesso Que sobrou Vem do outro lado Firma Olha Não precisa Da retrocesso Gente Só pra firmar É a força do lado Tu viu Desculpa Você gruda Só pra firmar Cortou o excesso Esse aqui Quase um excesso Mais do outro lado Cortou Grudou Aí aqui A lateral Nós vamos colocar O viésinho Aí você vem Pelo lado Avesso Pro direito Entendeu Você pega o viés Vamos colocar Do lado avesso Pro direito Quando é na Quando não é no aparelho Quando for no aparelho Tem que começar Pelo lado direito Aí você dá o retrocesso Você vem Coloca Esticando E deixa O tecido Esticar Porque quando você Faz na reta A tendência É quebrar o ponto Na hora que for vestir Você estica Ele estrala o ponto todinho Então você deixa Esticando o tecido Pra poder O ponto não quebrar Depois Olha Esticou Dá o retrocesso Aí você vem aqui Corta o excesso Aí você vem aqui Olha Olha só Tá vendo Pelo lado direito Agora Dobrou Dobrou Aí você vem Dá o retrocesso Ó Vem esticando da mesma maneira Pra não errar Você passa o viés Em toda A lateral Olha só A direita O aviso Agora vamos fazer O outro ladinho da perna É na lateral gente Não se confunda Não é embaixo Aqui ó Não é aqui É na lateralzinha Onde pegou as costuras Tem que ser aqui Aí vamos de novo Na lateral Pegar o viés O viés Ao lado direito Com o lado aviso Não esqueça Nunca Você vem esticando Estica um pouquinho o viés Estica a peça Pra não quebrar o ponto Ó Porque você tá colocando o viés Na reta Então você tem que esticar E esse é um tecido que estica Agora se você não esticar A linha vai ficar seca Porque o tecido estica A linha vai ficar seca E vai quebrar todo o ponto Ela vai ficar abrindo Depois do seu trabalho Olha só E dobrou E dobrou de novo Dá o retrocesso Curou E vem por cima Pra ficar firminha Pra não quebrar Pronto Os dois lados Se viram Ó Colocou de um lado E do outro Agora vamos virar pelo aviso Aí eu gosto sempre De dar uma costurinha Nós costuramos só de um lado Eu costuro sempre aqui Porque quando vai passar Na overlock Ela tem A tendência Jogar o viés Pra fora Fica um pedaço Menor ou outro maior Então eu dou aqui Sempre na reta Primeiro Pra depois Ir lá no overlock Pra não Ter O viés Não ficar em cima Ou embaixo Mas vamos lá no overlock Aqui Costurou Pronto Vamos voltar Porque costuramos Só um lado O outro lado Vai ficar aberto Porque você vai colocar O viés em volta Aqui todinho Desse fundinho Pra depois fechar O outro lado Aqui teve uma sobrinha Você corta Esse aqui sobrou Aqui vai sobrar também Então você vem cortar aqui Certo? Agora vamos costurar Aqui do lado Avesso Vamos colocar o viés O viés do lado avesso Aí nós faz a volta Toda com o viés Meu viés eu tô achando ele pequeno Você tem que cortar um viés Um pouco maior Então eu vou emendar O viés aqui Não tem problema Só pra mostrar pra vocês Como é que é colocado Aí vem aqui Pelo lado avesso O viés do lado direito Com o lado avesso Do... Da calcinha Do tecido da calcinha Aí você vem Aí você tem cuidado Pra não pregar o babado Você arruma o babado Você vira assim Aqui Puxa Puxa Estica o viés Estica a calcinha Olha só Você vem esticando Estica o Você coloca Deixa a máquina esticar Você firma a aldeia daqui Aqui ó Que ela estica sozinha Até parar Ó Pra poder não quebrar Não esqueça muito Ó E eu tô falando direto né Pra você não esquecer Aí vem ó Novamente Dobrou Virou Se você for usar o aparelho de pés É muito mais rápido Rapidinho Você faz essa calcinha Você coloca E é rápido demais E sai uma perfeição Mas se você quer fazer só uma Pra presentear alguém Alguma Filha de uma amiga sua Que tem uma cachorrinha Que você quer presentear ela Aí você faz Assim Não precisa ser gastado Comprar um aparelho né gente Pronto Ficou aqui Essa sobra Tá vendo Você corta a sobra Cortou Vai pelo lado avesso Aí agora vamos fechar A outra O outro ladinho Que a gente não fechou Olha só Pronto Do retrocesso Vamos lá na outra Pronto Prontinho Virou Virou Olha só que bonitinho Mas isso aqui É a frente Aqui É as costas Certo Aqui É O pós Vamos fechar Aqui Retrocesso Eu sempre posso fechar na reta Muita gente gosta de fechar na alveloca Mas eu gosto de fechar na reta Assim Assim Ficou assim Tá vendo Aí muita gente que não tem o costume de fazer a calcinha Que você quer fazer Então você pega e dá logo costura na reta aqui esticando Pra ficar mais fácil Pra ficar mais fácil Pra não ficar torcendo na hora que você for colocar mais velho ó Você vai costurar mais esticando ó Pra não colocar o ponto depois Viu Só pra firmar Aí colocou Aí Tá vendo a costura que eu fiz a do meio Se você costurou Virou Tal Aí você coloca aqui ó Juntinho Juntinho aqui Costura Com o pique Nas costas Aí você vem na alveloca de novo Você vem assim ó Grutando Tá vendo Tá vendo porque Aí ó Tá vendo Você segura Você vem arrumando Ó Arruma aqui Por que que eu grudei O babado aqui Na parte de cima Pra firmar Pra não sair Pra você não ficar É muito trabalho Você vai esticando O pós Calcinha não O pós você estica Pra poder dar certinho Olha só Você arruma O babado Que ele não Não dobrar Que tava dobrando Arrmou Passou Vem esticando Vem arrumando Vem esticando Cortou Olha só Que linda Que linda Certo Aí você pega Aqui O lacinho Que você fez Tá vendo Primeiro lacinho Que você fez A sobra do viés Você dobra Dobrou o viés Faz um biezinho Ó Dobrou um lado Dobrou o outro Dobrou no meio Aí Costura Passou Cortou Aí Aqui ó Você pega E Coloca No meio Do lacinho Aí ó Corta o excesso Bem pertinho Aqui você Esse pedacinho Que você costurou Você joga ele pra trás Ele fica lá atrás Ele fica lá atrás Porque a gente vai costurar E vai esconder ele Olha só Que gracinha que ficou Corta Corta a linha Coloca aqui Na calcinha O lacinho É o ponto final Da calcinha Colocou Ó Você marcou O meio Onde vem a risquinha Aqui até embaixo Você olhou Colocou Se você quiser colocar Aqui em cima Tudo bem Eu gosto de colocar Aqui embaixo Aí armou Segurou Firmou aqui E ó Tirou o excesso Aqui atrás Com a mão Levanta Levanta o pezinho Coloca aqui Olha pra ver Se não vai ficar Costurando O outro tecido Lá embaixo Dá o retrocesso E volta Voltou Voltou Aqui está Ficou assim com o lacinho Mas aqui Essa pontinha Tendem a ficar caindo Eu não gosto Ó Se você gostar tudo bem Mas eu não gosto Eu pego junto aqui Pra ficar tipo Um lacinho Uma florzinha Pego Essa pontinha E olha aqui ó Tiro o tecido Pra não ficar embaixo Pra não pegar a costura Nele E dou Um pontinho ó Retrocesso Pequenininho ó Volto Corto Olha Pequenininho Que ficou O outro lado Do mesmo jeito Do mesmo jeito Com Um certo Babadinho Vamos lá Colocinho Um lacinho Aqui você pode colocar Pérola Ou você pode colocar Estraz Do jeito que você quiser Vai ficar lindo Pode deixar assim Um charme Aqui a frente ó Aqui é o lugar onde vem As perninhas As perninhas Aqui E aqui vem Vem onde ela vai fazer xixi Vai fazer a necessidade dela Não vai atrapalhar ela em nada Você pode deixar ela o dia inteiro Ela vai sair na rua Um charme Todo mundo vai babar Aí você vai fazer Agora vamos fazer a golinha dela Porque é a coleirinha O lacinho Pra ficar Charmoso Vem aqui ó Dobrou Igual Igual o cois Você dobrou Costurou Aqui ó Tá vendo Costurou Aí O avesso né Costura pelo avesso Aí você virou né Colocou aqui igual o cois Tá vendo Você vai pensar assim Nossa vai ficar igual o cois Aí para e você costura Não tá vendo aqui Você virou pelo lado direito Aí você pega Uma pontinha aqui A outra pontinha aqui ó Faz isso Não solta Você faz isso Ó Aqui você vira assim ó E junta de novo a costura Entendeu Não né Tô ficando doida Assim ó Tá vendo Aqui Tem duas pontas Aqui na costura Você pega a costura Tá avesso com avesso Então você aqui ó Avesso com avesso Você vai juntar direito com direito Sem soltar ó Direito com direito Direito Firmou Pegou Vamos lá para a máquina O pé da máquina Aí você costurou Ó Aí você vem ó Sumir Lá dentro Olha aí Sumiu Ficou um palito Vai ficar lindo Aí você vem costurando E puxando ó Baixa a agulha Aí você vem puxando Tá vendo Aqui Direito Ó E esse vai ficando aqui dentro ó Vai ficando esse bolinho aqui dentro mesmo É normal Aí você vem Baixa o pezinho Aí você vem puxa de novo Olha só Aí vem costurando Baixa o pezinho Vem de novo Aí você vem puxando Aí você vem puxando Aí você vem puxando O pezinho Vem costurando Aí aqui ó Chega o pé da costura Dá o retrocesso E deixa esse buraquinho Tá vendo esse buraquinho? Tá tudo lá dentro Olha só Como ficou Aí nesse buraquinho Você vem aqui ó E puxa 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 Puxou E transformou Na coleirinha E não ficou Costura Assim igual O cós das farinhas Da calcinha Olha só Fica assim Super confortável E aqui está O buraquinho Ó o buraquinho Pra onde você tirou Tá Você arruma aqui Pega Coloca O tecido Pra dentro Arruma direitinho Vai no pé da máquina De novo E vem costurando Dá o retrocesso E vai ficar assim Puxa Aí volta Essa costura aqui né Pode ficar na lateral Não Pode ficar embaixo Pra ninguém ver A costura Embaixo Aí aqui Onde está O meio da costura Nós vamos colocar O lacinho Que é esse mesmo Que eu já fiz outro Pra ficar prontinho Pra não ter Problema Pra adiantar mais né Aí você corta Um viés Da cor Da calcinha Do babado Eu não tinha cortado Você corta E vai dar assim Pro viés Olha só Que lindo Aqui você pega Coloca no meio Puxa pro lado Do avesso Que é o lado onde vai ficar A renda Costura Costura Dá o retrocesso Sempre Pra não soltar Olha Corta o excesso Olha só Pra combinar Com o açaí Tá vendo Aí você costura Aqui ó Tá vendo Vai ficar uma gracinha Que aí tampa Costura Vai ter um acabamento Mais bonitinho Olha que lindo Olha que lindo Que ficou a peça A calcinha E o lacinho Lindo né Na próxima No próximo vídeo Você vai ver Ele na Bia Eu vou vestir nela Pra você ver Como que ficou Aí nós vamos aprender A fazer a modelagem Dessa calcinha E desse lacinho Eu só ensinei Como você faz Na próxima Eu vou ensinar A modelagem A tirar as medidas Do cachorrinho Pra você fazer Então se você gostou Se inscreva no canal Dá o like Compartilha E ajuda o canal Se você me ajuda Eu te ajudo A fazer mais novos Modelitos Como esse Tchau